3, 4... Uma mostrando pra outra Que dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia É uma vez Um lugarzinho no meio do nada Um sabor de chocolate Cheiro de terra molhada É de uma vez A riqueza é toda simplicidade Uma mostrando pra outra Que dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia É de uma vez Quem já foi criança um dia É de uma vez Quem já foi criança um dia